as coisas não saíram como Moisés esperava o faraó reagiu com dureza o povo ficou em crise culpou Moisés pelos problemas e agora Moisés pergunta para o Senhor por que Senhor? Por que ninguém? Voltamos, voltamos para o estudo do livro de Êxodo eu, professor Leclerc e aqui ao meu lado a professora Daniele como é que está a Daniele, tudo bem? legal, legal estamos no capítulo 5 já no finalzinho Moisés estava bem animado ele recebeu várias confirmações parecia que tudo ia dar certo só que o faraó reagiu com violência com dureza o povo ficou com medo passou a sofrer mais culpou Moisés por essa situação e agora Moisés então reclama com Deus parece até a gente, né Daniele? não é assim? as coisas não dão certo a gente vai lá e reclama com Deus vamos ler abra sua bíblia comigo ou o livro bíblia ou um aplicativo ou no seu computador e vamos ler juntos Êxodo capítulo 5 do versículo 20 até o versículo 23 ao sair da presença de faraó encontraram-se com Moisés e Arão alguns hebreus que estavam à espera deles e disseram o Senhor os examine e os julgue vocês atraíram o ódio de faraó e de seus conselheiros puseram nas mãos uma espada para que nos matem então Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou Senhor por que maltrataste este povo? afinal por que me enviaste? desde que me dirigia faraó para falar no teu nome ele tem maltratado o teu povo e de modo algum libertaste o teu povo olha só parece até a gente e por que eu digo que parece até a gente? porque a impressão que nós temos é que em alguns momentos da caminhada o nosso olhar é romântico a gente está ali na igreja orando, né Daniel? na hora do culto todo mundo com a mão levantada clamando e aí alguém pega o microfone diz assim no mundo espiritual eu declaro a vitória eu agora entro nas regiões celestiais em oração e declaro que o inimigo está derrotado que as muralhas vão cair que as portas vão se abrir que as correntes vão romper que os obstáculos vão sair da frente que aquela dívida que você tinha será paga que aquele dinheiro que estava preso da justiça vai ser liberado e todo mundo diz aleluia, aleluia até que um dinheirinho agora não faria mal não né Daniel? seria muito bem-vindo né? é boa essa vida é, mas é muito romantismo porque pensa com a gente comigo e com a Daniela a vida não é fácil a vida não é assim as coisas não acontecem lembram das histórias que nós já estudamos o povo de Israel orou por um libertador aí nasceu o menino cresceu teve todo aquele drama no rio com a princesa Moisés se tornou adulto entrou em crise com a sua identidade matou o egípcio fugiu levaram anos pra que esse momento agora viesse então a gente precisa ser menos romântico e precisa confiar mais em Deus e eu acho que no final das contas precisa viver um dia de cada vez com tranquilidade missões importantes que esse texto vai nos mostrar primeira coisa não tem problema ter dúvida professora Daniela você tem dúvida sobre alguma coisa na vida? todos nós temos dúvidas até com relação a Deus então não tem problema você pode orar e perguntar por que senhor? no livro de salmos vários textos vão falar sobre isso os salmistas às vezes não entendiam por que senhor? até quando senhor? onde está aí senhor? faz parte você não precisa se sentir culpado porque está com dúvida porque está com medo nem precisa se sentir culpado porque não concorda porque às vezes você também ouve na igreja não é Daniel? a fé não duvida a fé não duvida calma muita calma nessa hora a fé não duvida de Deus mas a gente duvida de um monte de coisa então não precisa se sentir culpado por causa disso agora outras lições também são importantes uma delas é a seguinte quando nós estamos exercitando a fé podem acontecer retrocessos retrocessos paradas bloqueios faz parte parecia que tudo estava indo bem que Moisés ia entrar com a tocha olímpica no Egito ia tirar o povo triunfante só que teve resistência então às vezes pode ser que na sua caminhada na nossa caminhada aconteçam resistências dificuldades é isso mesmo faz parte outra lição importante é que Deus sempre nos humilha durante a jornada por quê? porque a obra de Deus a glória de Deus então Deus sempre nos manterá humilhados para que só o seu nome seja exaltado imagine você que Daniele a professora aqui do meu lado a mais espetacular tradutora de todos os tempos rainha do Paraná baronesa de Curitiba e todo domingo ela vai à igreja dá uma palavra e cada vez que ela fala cada vez que ela fala a presença de Deus vem e as pessoas se sentem abençoadas e aí Daniele um dia chega em casa olha no espelho e fala assim puxa não é que eu sou boa mesmo não é que eu sei fazer esse negócio Deus você precisa da minha ajuda como é que você vai fazer se eu não estiver lá e aí você poderia dizer nossa mas como a Daniele é emitida mas isso não é uma questão da Daniele nem do Leclerc é do ser humano o ser humano é assim se Moisés achou que ia chegar no Egito botar o pé na porta e dizer assim sai da minha frente que eu cheguei ungido de Deus está muito enganado só Deus será glorificado então ele é humilhado por Faraó Faraó inclusive fala uma frase muito forte quem é o Senhor para que eu lhe adeça e Moisés fica murchinho muitas vezes Deus nos deixa murchos quanto mais humilhado o nosso coração mais nós iremos ao Senhor perguntar os porquês e mais nós dependeremos dele e quer saber de uma coisa muito boa depender de Deus é ótimo porque ele é fiel ele é justo ele é bom e está conosco em todo o tempo gostou do vídeo? gostou da aula? se você gostou inscreva-se no canal no canal da Oficina da Palavra dê o seu like lá para o YouTube propagar o vídeo ok? e compartilhe compartilhe com seus amigos e irmãos ah e não esqueça não esqueça de ativar o sininho e assim você recebe todas as notificações do canal aguardamos você até a próxima aula e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto